O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso, aquele repulhido Mas é que o sanfoneiro só tocava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro ia querendo agrandar Já vê que é sanfona, tinha qualquer início Mas é que o sanfoneiro só tocava isso Peraí pessoal, não vai mudar Peraí que vai acertar, né? Vai tuim, muda aí Vai tuim, muda Muda tuim O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso, aquele repulhido Mas é que o sanfoneiro só tocava isso O enquanto, né? Ele vai mudar pessoal Vai ser agora Vai tuim Ô bicho do banco Vai tuim, pelo amor de Deus Muda De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro ia querendo agrandar Já vê que é sanfona, tinha qualquer início Mas é que o sanfoneiro só tocava isso Ah, se eu não faço uma coisa dessas não Meu amor de Deus, que muda Peraí pessoal, peraí, peraí, peraí Peraí pessoal, não vai embora não Peraí pessoal, peraí, peraí